A forte reação da sociedade ao projeto de lei do estuprador ou da gravidez infantil acendeu um sinal amarelo para uma parte do Centrão. A aprovação do projeto que manda uma mulher estuprada, que é abortar, que hoje é um direito para cadeia pelo dobro do tempo da perda do estuprador, se a interrupção ocorrer após a 22ª semana de gestação, sem dúvida vai bombar a eleição de representantes do ultraconservadorismo. Mas alguns membros do Centrão que emprestam seu voto ao projeto por outros motivos podem se enrascar com o eleitorado, sim. Pois a questão aqui não é ser a favor ou contra o aborto, mas ser a favor que crianças de 10 anos grávidas após serem estupradas pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo irmão, pelo avô, pelo vizinho, pelo padre, pelo pastor, sejam obrigadas a terem a criança. Para medir o efeito do repúdio às propostas nas redes sociais e na imprensa, eu conversei com um punhado de deputados federais da centro-direita e da direita democrática nesta sexta-feira sob condição de anonimato. Repetir com eles os dados da pesquisa Quest, que apontam que os contrários à ideia são mais de três vezes os favoráveis nas redes. Todos afirmaram sem exceção que não dariam apoio ao projeto do jeito que está hoje, que ele precisa mudar, justificaram-se que ele avançou só para pressionar o governo federal, o Supremo Tribunal Federal, que está discutindo, inclusive, a questão, ou como moeda de troca de apoio para o candidato de Arthur Lira, a sucessão na Câmara, mas acham um exagero sem tamanho o termo bancada de estuprador que vem sendo usado nas redes e concordam com tudo, concordam com tudo que isso pega na população e que pode trazer prejuízos eleitorais para parte dos que votarem na proposta. Um punhado de deputados é enquete, pesquisa, claro, mas serve para mostrar que teve gente que sentiu cheiro de queimado. Pode não ser todos, mas deputado não é burro. Se o cálculo for mais negativo do que positivo, saltam fora. Com exceção de um NACO fundamentalista da sociedade que defende esse tipo de medida baseada em seus dogmas religiosos, as consequências do PL, do jeito que está, enojam uma parte significativa dos brasileiros. É bem diferente da discussão sobre o aborto que permeou as eleições presidenciais de 2014, 2018, 2022, por exemplo. Neste contexto, organizações de direitos das crianças, das mulheres, de direitos humanos, até evangélicas, católicas, vão fazer questão de lembrar os deputados que apoiaram a medida. Não por vingança, mas por justiça. O governo Lula ficou emparedado entre as críticas ao projeto feitas pelo grosso da sociedade, principalmente mulheres, de um lado, e a ameaça de líderes da bancada religiosa de que o tema será explorado politicamente e eleitoralmente, do outro. Como já disse aqui, há um medo por parte de partidos da esquerda de tratar de assuntos como aborto e drogas em ano eleitoral. Contudo, a reação forte nas ruas e nas redes fez com que o governo se reorganizasse e respondesse de forma crítica. O Centrão não é necessariamente ultraconservador como uma parte da extrema-direita. Pode ser pragmático, pode ser fisiológico, mas não defende que o Brasil vire uma versão da gileade, o país fictício em que os Estados Unidos se transformaram após ter sido tomado por fundamentalistas cristãos na série Handman's Tale. No afã de se manter no cargo, o Centrão muitas vezes acaba apoiando aberrações. Pois, mas então é bom lembrá-los que algumas aberrações são tão desculpáveis junto a uma parte significativa do eleitorado que não há asfaltamento e quadra nova em comunidade que compense. Vale lembrar, por fim, que é a direita liberal o grupo que em qualquer lugar do mundo mais perde espaço para o crescimento da extrema-direita. Em alguns países, essa direita liberal percebeu isso e fechou a posição com o campo democrático. Em outros, acha que está mandando bem ao se alinhar de forma oportunista às serenistas como aqui. Quando receberem a fatura da aliança, já será tarde demais para eles.